Fala galera, tá começando mais um Backstage. Hoje eu tô com o pessoal aqui do Atracta, já ganhei até seriezinho, olha só. Tudo bom com vocês? Tudo bem, graças a Deus tudo bem. Vocês podem se apresentar, por favor? Bom, eu sou o Humberto Zambrin, eu sou o batera da banda. E eu sou o Ricardo Oliveira Hittar. Olha só, então vocês estão desde 2007, né? Desde 2007, juntos na batalha. Me diga uma coisa, os mesmos integrantes, não? Não, a banda começou em 2007, eu e ele, e mais um outro guitarrista, a gente tinha duas guitarras na época, um outro baixista. E aí foi trocando, trocando, trocando ao longo do tempo, e agora a gente firmou a última formação em 2012 só. E aí foi, a hora que a gente acertou essa formação, foi a hora que a coisa aconteceu. Alguma sequência, CD e tudo mais. Eu vi que vocês passaram por um hiato, né? 2011, isso? Como é que vocês saíram disso? Como é que foi? Foi ele. Na verdade, eu sempre tive banda, e sempre foi o que eu mais gostei de fazer, apesar do meu trabalho, que é relacionado à música. Mas, quando a gente parou, eu sentia que a gente tinha um material muito bacana. E eu achava que a gente não podia parar com isso, né? E o maior problema de a gente parar, além de ser o vocalista, era um pouco de relacionamento. E como me dava muito bem com o Berto, eu falei, Berto, vamos retomar, porque eu acho que tem como a gente andar. E eu acho que é mais a persuasão de você querer ter a banha, querer fazer o negócio, andar pra frente, que fez a gente voltar. É, porque fácil não é, né? Não, nem um pouco. E no que você trabalha? Você falou que também trabalha com música? Eu sou técnico de áudio também, agora é um show ao vivo, tudo relacionado ao áudio, eu tô no meio. Tá no meio. E show, turnê, como é que tá? Vamos lá. Bom, a gente tem algumas datas ainda, a gente vai fazer agora, dia 21, a gente tá no manifesto aqui em São Paulo. E depois disso a gente tem mais algumas datas ainda, mas a gente tá querendo, assim, terminar setembro, fazer alguma coisa só no comecinho de outubro, que a gente já tem marcado, e parar, porque a gente tá no meio da composição do CD novo, e por se fazer as duas coisas, tá tão precisado. É difícil, né? É difícil, então a gente quer focar pra terminar o CD, porque eu tenho, a gente tem uma meta de lançar o CD até março do ano que vem. Então, temos que correr aí, produção, composição, gravação, e etc, etc. Então, a gente vai, eu quero parar os shows aí, a gente tá, já discutimos isso de talvez no máximo outubro, e depois a gente não vai fazer mais nada, é estúdio mesmo, é suor. Oi, tá. E aí você falou de composição, como é que funciona esse negócio de composição e criação pra vocês? Como é que vocês... É ele, tio. Então, a gente, desde o início que a gente fez a banda, a gente nunca quis prender a rótulo, ou algum estilo musical dentro do rock'n'roll, a gente sempre achava que o que funcionaria pra gente, é o que o nosso ouvido, o nosso coração mandava. E a composição é feita dessa maneira, o que a gente tá curtindo, o que a gente tá fazendo, o que tá agradando, é o que a gente manda pra frente. Lógico, a gente tem estilos diferentes, quando eu entrei na banda, quando a gente montou a banda, ele veio de um estilo totalmente diferente do meu, e isso eu acho que é o que dá essência pra banda. Essa mistura, né? Essa mistura, ele veio de uma linha mais pesada, eu vim da linha mais hard, então, eu acho que funcionou bem, eu tive que aprender um pouco a tocar o estilo que ele veio tocando, e ele fiz esse verso, e acabou funcionando, funcionou bem. E eu normalmente, eu trago sempre alguma coisa pronta de casa, assim, algum riff, algum caminho já pra seguir na música, aí a gente leva no estúdio, aí a gente começa a trabalhar em quatro mãos sempre. Improvisação, né? Ou não? Na verdade, assim, pra mim a música vem muito fácil nesse sentido, por exemplo, eu crio um riff e a música vem mais ou menos direcionada já pra onde eu quero ir. Só que eu não quero deixar a banda, a Tracta, com a minha cara só. São quatro integrantes e o som vai ser com quatro mãos. Aí dá mais cupido. Então, em cima do que eu planejo, do que eu estou criando, vem a opinião dele, vem a opinião do vocalista, do baixista, e vem a influência de todo mundo. Ah, legal. Isso é o que faz a Tracta hoje. Legal. E você falou que você veio do rádio, você mais do metal. O que vocês curtem, normalmente? Eu acho que uma coisa que é unânime hoje em dia é Stone Sower, né? Que acho que a banda, pra mim, hoje é uma das melhores, porque eu estou fazendo e é de influência, serve bastante. É, acho que também tem, a gente tem ouvido muito, assim, em comum, é Adrenaline Mop, também. Mas, assim, são linhas bem diferentes. Bom, eu tenho um range, assim, eu gosto de muita coisa. Eu comecei, molequinho, escutando Kiss, e, putz, eu vou até Arch Enemy, coisas extremamente mais pesadas, assim. Então, eu consigo passear por tudo. Eu tenho predileção pra tocar, mas nessa praia mais pesada, mais trash, alguma coisa assim. Mas, putz, de ouvir, eu ouço tudo. E aí, o Ricardo, como ele falou, ele é mais do hard, então, aí fica uma combinação interessante. Mas a gente conseguiu achar algumas bandas comuns, assim, de todo mundo. Mas também não só de eu aprender a tocar o que ele já vinha tocando e vice-versa, assim, ele me ensinou a escutar muita coisa que eu meio que eu torci no nariz, assim. Hoje em dia, por exemplo, Pantera era uma coisa que eu não escutava, hoje eu escuto. E eu estou abrindo, assim, pra gente não ficar preso à rótula, que nem eu falei no início, eu escuto muita coisa diferente pra ter essa influência também na música que a gente está compondo. Tem um outro olhar hoje em dia, né? Sim. Legal. E vocês participaram do Rock é o Máximo, não é isso? Rock é o Máximo. Como é que foi? Isso, a gente foi na... Tem, acho que uns 15 ou 20 dias. A gente fez uma entrevista rápida, assim, e deu uma divulgada no CD. Na verdade, é assim, a gente está buscando divulgar o máximo que a gente pode o trabalho, porque hoje, assim, a mídia que dá apoio pro metal, ela sempre foi muito pequena e muito restrita. Mas hoje você tem muitas opções, né? E todas elas, cada uma no seu ramo, assim. Então, o que a gente procura fazer é buscar o máximo de pontos e ir o mais longe possível, assim, pra divulgar. Então, a gente fez uma entrevista com eles lá, foi bem legal. E, pôs, vamos continuando no caminho, assim. Não tem... Foi, acho que, uma situação normal. A única coisa é sentir falta dele, que ele não estava na entrevista, ele complementa muito as coisas que eu falo. E esse CD aqui é o Qualquer? Esse é o nosso primeiro e único, é um EP, chama Engraved. Ele tem quatro músicas, são as primeiras quatro composições que a gente fez. Ele foi... Boa parte dele foi composta entre 2007 e 2010, nas primeiras versões da banda. E aí, depois, a gente já tinha alguma coisa até gravada. Quando o pessoal novo chegou, o resto da banda, a gente simplesmente colocou o baixo e os vocais e as músicas já estavam prontas, assim. Então, o CD saiu muito rápido. Legal. Agora vocês estão no estúdio, como você falou. Para o próximo. Como é que está esse processo de gravação, criação? A gente, na verdade, gravação, a gente ainda está pesquisando o que a gente vai fazer, se a gente vai procurar o mesmo pessoal que ajudou a gente no Engraved. Mas a nossa cabeça hoje está focada em compor. Composição e... Para depois entrar no estúdio. E honrar os compromissos que a gente já tem fechado. Como a gente decidiu parar, a gente também não pode parar totalmente e fechar as pausas para o que a gente está fazendo. Mas é só composição. E aproveitar a fase, porque a gente está em uma fase bem legal, que está aparecendo bastante coisa, algumas influências diferentes, e está bem interessante o trabalho. Legal. E vocês gravaram um videoclipe também? Como é que foi todo esse processo aí? A gente está dividindo, porque eu recebo várias críticas que só eu falo nos programas das entrevistas. Então, agora a gente vai dividir. Está certo. Não. O videoclipe foi assim. Quando a gente lançou o EP, a gente não queria investir em um videoclipe, porque a gente falou, pô, é um EP, a gente logo na sequência já deve lançar outro CD e tal. Então, como a verba é escassa, você tem que saber muito bem como investir o dinheiro para divulgar, no começo a gente realmente falou, pô, nós não vamos fazer. Mas conforme a coisa foi divulgando, e a gente, através de alguns contatos, o CD, ele foi resenhado em mais de 10 países. Que legal. Então, começou uma cobrança, tanto do mercado interno, quanto de fora. Olha, mas a gente precisa de um material. Pô, o YouTube é uma mídia, vocês têm que colocar alguma coisa, têm que colocar alguma coisa. E aí, o que a gente fez foi juntar algumas coisas rapidamente para tentar fazer um videoclipe. Então, eu tenho um amigo que trabalha com isso, que é um VJ. Falei com ele, se a gente poderia fazer alguma coisa, demos algumas ideias. Marcamos um dia, foi um dia inteiro de trabalho. A gente chegou 10 horas da manhã no local e saiu 10 horas da noite. Mas foi legal, foi uma experiência bacana. Eu acho que o trabalho final ficou exatamente do jeito que a gente queria. Não é um videoclipe comum, porque ele é um videoclipe feito com a característica do Scan, que é o VJ que trabalhou com a gente, que são cortes rápidos, é muita coisa muito dinâmica. E, basicamente, a gente tocando, que é para captar um pouco dessa essência da gente ao vivo. E foi isso. Tem mais alguma coisa? Posso falar sobre a escolha da música, já que você falou que a gente... Ah, verdade. A gente teve bastante resenha fora do país. E uma coisa que impressionou a gente, que no EP, a gente lançou o single Dark, como eu sei no carro-chefe do EP. E, para a nossa surpresa, o que deu mais repercussão e que teve mais resposta foi a The Choice. Era uma música que a gente sempre achou mais complicada, que ela tem muita informação, a composição não é uma composição simples. E começou a ter uma resposta tão legal que foi, meu... Então, é essa. Essa é a música que a gente tem que fazer. E é legal a gente mostrar um pouco, porque o pessoal gostou do material, mas eles queriam ter alguma coisa, queriam ver o visual da banda, queriam ver a parte funcional. Sim, sim. E o pessoal pediu também, como você falou. E vocês já passaram por um monte de coisa. O que aconteceu já de história engraçada, coisa bizarra, algum perrengue nesse tempo todo? Porque, hoje em dia, vocês falam que, nossa, engraçado. Na época, foi sufocante. Eu acho que não foi... Na verdade, engraçado não foi, mas acho que... Tem algumas histórias que foram engraçadas nesse meio do período, mas acho que é a procura do vocalista. Isso foi um perrengue para a gente, porque foi muito demorado. Como a gente estava com uma... A gente não é novo de banda, de tocar, mas a banda era nova, então a gente não tinha muito material para oferecer para quem estivesse fazendo o teste para a gente. Então, não aparecia muita gente. E aparecia muita gente engraçada, na verdade, para fazer o teste. Não, só para você saber, teve um cara que foi fazer um teste, a gente não conhecia, foi indicação de uma amiga minha. Ele chegou no estúdio, o cara preparou o microfone, ele já ia cantar, mas você conhece a música? Você não quer ouvir primeiro? Não, 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 toca aí que eu vou atrás. Rapaz. Está bom. A gente saiu tocando, ele começou a cantar junto, a gente se achou no meio da música e eu não entendi nada do que estava acontecendo. O cara tomou umas cachaças antes e resolveu cantar e saiu cantando. Acho que esse foi o mais engraçado. Eu acho que foi, esse dia foi muito engraçado, porque você não espera, o cara nunca tinha ouvido a música. Não, eu vou, eu canto. Eu saio cantando, assim, em qualquer lugar da música. Foi muito... É, foi o tom da música, isso é verdade. E eu acho que uma outra situação foi meio, assim, para mim, desesperadora, foi quando eu estava gravando as bateras do CD, que depois que eu tinha gravado uma ou duas músicas, o cara, o técnico, o nosso querido babum, virou para mim e falou assim, cara, eu perdi a guia do metrônomo, nós vamos ter que gravar tudo de novo. E, assim, eu já estava no bico da rabiola, não aguentava mais tocar uma nota. Falei, não, não, não pode ser, não pode ser. Mas aí depois ele ficou lá uns 15 minutos no computador, a gente saiu, foi tomar uma cerveja, quando voltou, não, não, está aqui, consegui. Aí a gente... O desespero, não é? Não, tudo de novo, não. Não ia dar certo. E acharam o vocalista, então, foi tranquilo. Depois de muito tempo, achamos. Foi tranquilo, não, não é? Que foi... É, na verdade, acho que isso, que o Ricardo, ele resumiu muito bem. A gente era uma banda nova, apesar de a gente ter bastante amigos na cena e tal, era uma banda nova. Então, ninguém queria se aventurar numa banda que fosse desconhecida. Então, o que vinha eram os caras que estavam se aventurando no mercado da música. Sim, que também estavam... Então, a gente ficou nesse... Até que a gente foi... O Marcos, nosso vocalista, ele foi indicado por um amigo comum, falou, olha, fala com esse cara aqui e tal. E aí que deu certo, porque já era um cara que estava na mesma situação, da mesma idade, etc. Então, funcionou por conta disso. Mas acho que se não fosse isso, e aí não tivesse saído o EP, talvez a gente estivesse procurando um vocalista até hoje. E projeto para 2015, então, é o EP. Ou tem mais alguma coisa? É, principalmente é o CD, né? A gente terminar de dar as composições que a gente está preparando, entrar em estúdio, se der tudo certo, finalzinho de janeiro. E tocar fora? A gente recebeu uma proposta, mas... É, que vocês receberam 10 resenhas, 10 resenhas, é isso? É, da fora um pouco mais, assim. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado, fazer muito bem planejado, porque não é um negócio simples de fazer, mas a gente recebeu já uma propostinha para fazer. Hoje não vai ter... Vocês não vão tocar, não vai rolar. E não trouxemos vocalista para não correr o risco de ninguém querer cantar também. Então, a gente vai pôr o link da música, The Choice, para a galera. E contato de Facebook, agenda de show, essas coisas. Onde que a galera ouve? Ouve, não, né? Ouve. Onde que a galera acha? Bom, o nosso site oficial, www.atracta.com. É a Tracta, A-T-T-R-A-C-T-H-A. É meio difícil, todo mundo reclama comigo aí, pô, o nome, fotografia difícil, mas é assim, mas está aparecendo aqui embaixo, é só copiar. O Facebook, é facebook.com.br Atracta, Atracta, nossa página oficial. Tem também um perfil lá no Facebook, é só procurar Atracta, Atracta, está lá. Bom, digitou Atracta no Google, é só a gente que vai aparecer. Graças a Deus, só tem a gente com esse nome, então está... E para ver o som de vocês na íntegra, onde que vai? Bom, no nosso site oficial, tem lá os links certinhos, tem lá na primeira página, tem os links para ouvir uma música, joga numa página que tem o EP inteiro, que está no SoundCloud, para quem quer ouvir, tem uma space também, dá para ouvir lá. O EP está à venda na Die Hard, quem conhece, lá na Galeria do Rock, entrega no Brasil inteiro, fisicamente, ou direto no site, também tem a nossa lojinha online. E está à venda no iTunes e no Amazon também as cópias virtuais. Então, quem quiser, é só procurar lá. Não tem desculpa para não achar, é baratinho e está em tudo quanto é lugar. Está certo. Agradeço a participação de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade, o espaço. Obrigado. Parabéns pelo programa, eu estava falando antes. Ah, que é isso. Sensacional o programa, a produção excelente. Boa sorte aí para vocês. Igualmente. Obrigado. Obrigadão e valeu, galera. Até o próximo backstage. Tchau, 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 tchau O que é isso?